As vezes sinto você tão distante de mim Eu dava tudo pra ler um dos teus pensamentos Onde anda os teus sentimentos Por que razão você anda assim? Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho por uma ilusão Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama